Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou indutor de salto dupla aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é domingo, o dia tá incrível, e esse aqui é o doido do... Ricardo! Ricardo, hein Ricardo, conta aí, o que você veio aprontar aí hoje? Ah, nós vai soltar de paraquedas... Vê se tacar do avião, isso mesmo? Tinha nada melhor pra fazer? Tinha nada não... Chega aí então comigo, bora fazer um treinamento aqui ó! Deita aqui, por favor ó, que agora é sua vez, quem é aquela moça ali? É minha namorada, né? Namorada, né? Ela que arranjou esse presente aí? Sem dúvida ser um presente... Presente ou castigo? Já aí, bora? Bora, pai! Tá com a passagem aí? Vou só! Deixa que a Valde... Cuidado com a cabeça! Olha pra cá ó! Quer embora lá? Vou lá! Eu vou lá! Verde... So hot, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah And every day of the week we party up In the club lovin' them multis up And every night we race them bottles up So hot, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Chilin' like a villain, diabolical the bunnies Rockin' on that robot fashion pull, please get up off me Skinny jeans is up to the scene, I'm fine for 4's to colosty Lady in normalcy, I have skin to color toughie Chillin' at my man loft, you can call me lofty E aí, é nóis! É nóis! Dá um tchau lá, olha pra lá, bora pousar, agradece o presente, né? Agradece o presente lá, ó! Obrigado, amor! Valeu, tchau, tchau, bora pousar! Fica aqui lá, né? Isso, que valeu! Bem-vindo da Queda Livre, bem-vindo ao paraquedinho, né? Bem-vindo da terra, né? Viu? É isso aí! Queda Livre Boituba Brasil, vai lá dar um beijo na mulher lá, agradecer o presente! Valeu, tchau, tchau! Valeu, mano! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo para lá! Não tem nem como é que eu fui separar aqui, não! Vou nem falar, eu fiquei com o pé atrás, porque senão eu confoto e é muito, muita adrenalina pra mim! Tchau, 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 tchau!